Olá, meu nome é Pedro Henrique Corrêa de Lima, sou aluno de doutorado da pós-graduação em Ciência dos Materiais pela Universidade Estadual Paulista Campos Ilha Soteira e hoje venho apresentar o trabalho intitulado Síntese e aplicação de nanopartículas de lignina contendo auxina vegetal como prime de sementes visando uma agricultura sustentável. Nós sabemos que mudanças climáticas como a ocorrida no Rio Grande do Sul em maio de 2024 e o crescimento populacional exponencial vem trazendo uma grande instabilidade alimentícia e isso reforça a necessidade de novas tecnologias na agricultura. Nos últimos tempos, nas últimas décadas, a nanotecnologia vem auxiliando em novas descobertas e o objetivo do nosso trabalho foi sintetizar o nanocarreador orgânico com o biotivo auxina, um hormônio de crescimento vegetal e analisar a interação desse nanocarreador com a auxina junto a sementes de lactuca sativa, sementes de alface. Para isso, o material orgânico escolhido foi a lignina, que já é uma molécula, uma macromolécula no caso, encontrada na parede celular de plantas. A síntese selecionada foi a nanoprecipitação. Essa nanoprecipitação, ela forma nanosferas, né? No caso, a gente trabalharia com nanosferas, até a gente trabalhou com nanosferas de lignina. Já a metodologia para entender essa interação entre o nanocarreador e as sementes foi o priming, que no nosso caso foi o bebimento das sementes por três horas em diferentes concentrações. As análises de clorofila, crescimento da parte aérea e raiz, assim como atividade antifúngica, foram feitas depois de sete dias, quando as sementes embebidas foram colocadas em tubos com a mistura de polivinil, álcool e H, e alocadas em uma BOD, onde o ambiente foi controlado. É de conhecimento científico que nanomateriais podem apresentar propriedades únicas, e uma delas é de que nanopartículas orgânicas com carga superficial negativa pode ultrapassar o estômato de plantas. As nossas partículas de lignina apresentaram formato esférico, né? Como a gente tentou sintetizar, né? Com tamanho de 180 nanômetros e um potencial zeta de menos 33. 33. Isso quer dizer que sua carga superficial foi negativa, e isso torna interessante por ela poder passar o estômato. Pelo experimento de interação entre os nanocarreadores e as sementes, observou-se um crescimento da parte aérea e de raízes, um crescimento de 50%, e também houve um aumento de 20% na taxa de clorofila total, né? Comparando as nanoformulações com o controle. Além disso, houve a incidência de 50% a menos de fungo quando o material estava com as nanopartículas, né? Esse estudo sugere que essas nanopartículas com tenoxina podem ser eficientes como o prime e podem nos levar a uma agricultura sustentável, tornando-se uma possível solução para impasses que estamos enfrentando. Muito obrigado!